Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de testar lançamento aqui no canal. Bora pro vídeo? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui pra testar com vocês uns lançamentos muito legais, que é a nova coleção de Nina Secrets com Eudora, que é a coleção cristal, tá bom? Então, antes da gente começar o vídeo propriamente, quero te convidar pra se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, também já deixa o like nesse vídeo aí, que é uma forma de vocês me ajudarem a alcançar mais pessoas, tá bom? E agora a gente vai para a paleta de Nina Secrets, paletinha nova aí, lançou semana passada, se eu não me engano, terça-feira, acho que foi isso. E aí, a gente tem aqui a paleta nova dela, da coleção cristal, e também o gloss. Eu peguei só um gloss, tá? Peguei o tom rubi, o outro tom não curti tanto, assim, quando eu vi pessoalmente, então eu peguei o rubi. E aí, vamos falar um pouquinho da paleta. Aqui é o cartuchinho de papelão dela, vem nesse tom de rosê, né? E aqui atrás a gente tem informações sobre as cores, também informações sobre a paleta, modo de uso, todas essas informações aí que a gente já sabe que a maioria das paletas trazem, né? Então, aqui a gente tem as 15 cores, podem ver que é uma paleta bem colorida, e também as 4 texturas. A gente tem textura mate, textura acetinada, textura brilho cristal, e textura multidimensional, tá? Então, são 4 texturas aqui dentro dessa paleta. Vamos para a paleta mesmo, ó. Olha que espetáculo de paleta. Muito linda, né? Toda dourada. Aqui tu passa a mão, assim, tu sente o relevo, né? É como se fossem cristalzinhos mesmo. E aqui tem o nome da Nina, o nome da paleta e o logo de Eudora. A parte de trás não tem nada, tá? E aí, eu já tirei o plástico de proteção, tá? Porque aqui em cima das sombras vem um plásticozinho de proteção. E ela vem com esse espelho gigante. E essas são as cores. São 15 cores, tá? Então, a gente tem aqui nessas cores mates. Vamos ver aqui direitinho quais são, né? Então, a gente tem... Começamos com um tom de mate, que é o marronzinho aqui de baixo, ó. Aí, esse dourado aqui já é um tom que eles chamam de brilho cristal. Aquele tom bálsime que a Nina comentou. Aí, depois... Depois a gente vem pra esse dourado, que também tem a mesma textura de ser uma sombra bem mais brilhosa. Aí, a gente chega no azul, que é um tom acetinado. E, de novo, o azul escuro aqui, que é um tom mate, tá? Então, tu consegue se orientar por aqui, ó. Por essa primeira frieira aqui de cima, tu vai se orientando, tá? Pra te saber a textura das sombras. As sombras não tem nome, tá? Eu acho que ia facilitar um pouquinho essa questão de saber qual é a mate, qual é a sombra acetinada, se tivessem nomes. Acho que ia ser bem mais prático. Talvez numa próxima paleta, talvez a Nina se atente a colocar nome nas sombras. Eu acho que isso ia ajudar bastante. Lógico que não faz diferença se tu... Na automaquiagem, essa questão de nome em sombra não faz diferença. Mas, pra quem faz vídeo, pra quem trabalha com Instagram, essas coisas, ter nome nas sombras facilita bastante, tá? Mas é só um detalhe. Então, a gente vem, assim, com essa paleta super brilhosa. A gente tem deus de tons azuis, avermelhados, pink, roxo, verdes. Então, a paleta é bem diversificada em questão de cores. Tem sombras mais quentes, sombras frias. Então, tá uma paleta, assim, bem mistureba, né? Mas é isso que temos nessa paleta. Alguns comentários que eu ouvi falar. A paleta tem mais a cara de Eudora do que a cara da Nina. Sim, porque essa daqui veio totalmente no formato das paletas de Eudora, né? Quinze cores. A questão das sombras virem no formato quadradinho e não redondinho, como as da Nina estavam vindo. O formato da paleta, né? Então, a paleta maior, nesse formato, assim, também tem mais cara de Eudora do que Nina. Mas eu acho, assim, ó, muito interessante a Nina também aceitar, né? Deixar também o lado de Eudora também vir nessa coleção dela. Já que é uma parceria, eu acho justo que seja uma parceria pros dois lados, né? As sombras têm, lógico, a curadoria... As sombras têm, logicamente, a curadoria da Nina, mas também tem essa visão do time de Eudora aqui também, né? Como eu sempre falo, assim, nas paletas de Eudora, tem o DNA de Eudora aqui, que são os tons de azul, né? Toda a paleta de Eudora, desde aquela paleta Le Blanc, que eu comentei com vocês, tem a sombra azul nas paletas. Então, é uma identidade da marca trazer sombra azul. E eu não acho demérito nenhum nisso, né? Porque a gente vê algumas paletas importadas, que eles também têm essa tendência, assim, de trazerem, tipo, as paletas da Urban Decay. Todas tinham aquele formatinho, o formato, assim, na retangular, com a mesma quantidade de sombras, com a mesma pegada, assim, também, da cor das sombras e tal. Então, a gente tem, hoje em dia aí, que o pessoal fala muito, as sombras da Charlotte Tilbert, também, as paletas dela não têm muita diversificação, vem tudo na mesma pegada. Pat McGrath também vem na mesma pegada, naquela, pelo menos, os paletão dela, né? Vem naquela mesma pegada de sempre. Sempre tem as sombras especiais e as outras sombras normais. Então, eu acho que isso é o que identifica uma marca no mercado, sabe? Quando a marca se posiciona. A Eudora se posiciona com esse tipo de paleta, com esse tipo de fórmula. E aí, então, a Nina embarcou, eu acho, nessa onda aí. Gostei muito de trazer uma paleta mais colorida, que te dá mais possibilidades na hora de criar maquiagem, né? Porque a paleta de tons, a primeira paleta dela é de tons quentes, te dá uma possibilidade, e a paleta de tons frios te dá outra possibilidade. Essa daqui, tu já pode fazer um carnaval aí de maquiagem, fazer várias coisas diferentes. Tem várias combinações aqui dentro, né? Então, isso eu achei bem interessante. Então, vamos lá começar a fazer essa maquiagem, senão a gente vai se prolongar muito falando aí. Como vocês viram, já testei aí, já passei o dedinho nas sombras. Vou deixar o Swatch lá pro Instagram, tá? Então, vocês... Eu sempre deixo o link do Instagram aqui no... 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 No linkzinho ali de informações, tá? Então, sempre tem link ali pro meu Instagram. Então, lá tu vai encontrar os Swatches dessa paleta aqui. E aqui a gente vai fazer, então, uma maquiagem pra testar. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou ficar conversando com vocês durante... Eu for... Conforme eu for maquiando, eu vou maquiar aqui, e aí depois a gente se encontra novamente pra saber realmente a minha opinião sobre as sombras. Já dei uma... Não vai ser primeiro as impressões, porque eu já coloquei algumas sombras no olho, já dei uma testadinha, tá? Então, eu já tenho uma noção aí do que achar das sombras. Mas vamos testar... Fazer uma maquiagem pra ver realmente o que vai sair daqui, tá? E aí, esse vídeo vai passar bem rapidinho aí pra vocês. No final, eu volto aí pra gente falar mais sobre o gloss. Também não vai ser primeiras impressões que eu já coloquei ele na boca, tá? E aí, comentar mais sobre a paleta. Então, agora, bora lá pra testar. E aí, comentar mais sobre a paleta. 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 Então, ficou assim. Preferi usar os tons de rosa, laranja. E também usei o verde musgo na linha d'água. E usei, tá, vamos lá, eu usei essa cor aqui, o mais avermelhado, pra fazer o nosso esfumado, aí usei esse cobre na pálpebra pra fazer o nosso ponto de brilho ali, usei também o dourado no cantinho interno, tá, usei esse coralzinho na pontinha do avermelhado, rosado, pra dar esse tom de... Esse tom, na verdade, é um tom meio de marsala, né, que é aquele rosa com vermelho, assim, que tu não identifica muito, então ele fica mais aqui pro marsala, e nas bordinhas dele eu usei esse coralzinho aqui, ele vem só mesmo pra esfumar, fazer essa transição da pele pro rosa mesmo, e aí, na linha d'água, passei lápis marrom, e aí, abaixo dela, o nosso verde musgo, ó, é um tom bem bonito, né, Eu achei ele, assim, é um verde mais sóbrio, mais chique, vamos falar assim, né, não é aquele tom de verde tão escandaloso, assim, então dá pra usar ele muito fácil, em qualquer maquiagem consegue colocar ele, assim, e não ficar uma maquiagem muito carnavalesca. Viram que eu usei bastante cores, hein, marsala, laranja, dourado, e verde, e mesmo assim não ficou uma maquiagem carnavalesca, pelo menos eu não acho, né, uma maquiagem bem legal, assim, fiz um delineado pequenininho, só pra gente dar uma estrutura pra esse olho, e sigo postiço, e aí ficou assim a nossa maquiagem. Então, mas aqui a gente tem milhares de outras possibilidades, né, gente, dava pra ir pra esses roxinhos, dava pra ir pros tons de azul, tem até um tom de prata aqui na paleta, ó, bem diferentão, né, Aí temos a multifuncional, esse tom de verde aqui, que ele é verde, marrom, ó, ele é a sombra que a gente chama de duocrome, olha que linda, essa sombra aqui fica linda também, usando esse verde aqui pra fazer o esfumado, depois vindo com ela, né, fica uma sombra bem bonita, assim, uma maquiagem bem clássica, e bem, eu acho muito bonita, maquiagem, assim, com tons de marrom, mas que tem esse efeito, assim, ó, Então, chega até parecer que é uma sombra meia molhadinha, ah, e aí, essa sombra aqui que eu usei, ah, ai, enfiei a unha na paleta, gente, ai, que ódio, tá, esse tom aqui que eu usei de alaranjado, meio cobre, é a sombra que ela fala que tem brilho cristal, ela é, o diferencial dela é que ela é uma sombra meia molinha, ó, então ela tem textura, tem bastante textura essa sombra, Eu não digo, assim, textura de glitter nem nada, mas ela é molinha, então, o que que eu fiz quando eu passei essa sombra no olho? Olha o efeito dela, a potência dela, né, eu apliquei com o dedo, que eu acho que ela vem mais fácil, e eu também tirei o excesso, o que eu tinha de corretivo, porque eu sempre coloco um corretivo pra preparar a pálpebra, né, e aí, aqui onde eu coloquei essas sombras, tanto a dourada quanto a laranja, na minha pálpebra móvel, Eu preferi tirar o corretivo que tinha ali, pra não dar mais textura nessa maquiagem, tá, pra deixar essa pálpebra lisinha mesmo, natural, e ela cobre muito, ó, ela não deixa aparecer nada da pele, ela é bem, bem grossinha mesmo, ela tem textura, então ela cobriu bem a pele ali, então eu acho que pra usar essas sombras aqui, tu não precisa usar nada embaixo, tá, Não precisa de corretivo nem nada, porque ela vai pigmentar, vai cobrir, e vai fixar na pele, sem precisar de corretivo Corretivo aqui na sombra mate, eu gosto sempre de colocar qualquer sombra que eu use, eu gosto de colocar, que ajuda a fixar a sombra, ajuda essa sombra, o pigmento real dela aparecer mesmo, tá Porque se eu coloco uma sombra, essa sombra marsala na minha pele, ela já dá outro tom, então eu gosto de fazer uma base neutra ali com corretivo, e vim aí esfumando ela também em cima Esfumou muito fácil, tá, bem fácil mesmo de esfumar assim, não senti que manchou na pele, e é um tom bem potente esse tom aqui, ó Olha isso, então eu achei que ela funcionou super bem, olha isso aqui, é uma sombra bem pigmentada mesmo, e mesmo assim ela funcionou, tá Não manchou, esfumou bem legal, tanto na transição pro tonzinho coral também, ela fez um esfumado bem lindo, bem limpinho assim, tá, do jeito que eu gosto O verde musgo também achei bem fácil de trabalhar com ele, aqui ele deu uma misturadinha com o marrom do lápis, então ele ficou um pouquinho mais escuro, mas mesmo assim eu acho que ele é fácil de trabalhar com esse tom, tá E aí então a gente tem mais, como eu falei pra vocês, várias possibilidades de trabalhar aqui, a paleta é muito, muito fácil de usar, gostei muito E qualidade de Eudora, assim ó, uma coisa que eu preciso falar nesse vídeo, quem paga pau pra Pet McGrath, paga 900 reais em paletas da Pet, tem que pagar pau também pras paletas de Eudora, gente São paletas que custam aí, essa da Nina, o preço cheio dela é 150 reais, mas 150 reais que traz aqui ó, quatro fórmulas de sombra Sombras que esfumam muito bem, pigmentam muito, não mancham, não são sombras esfarelentas, então assim ó, quem paga pau pra Pet McGrath, pra Charlotte Tilbert, pra Anastasia Beverly Hills Tem que pagar pau pras sombras de Eudora, porque são as melhores sombras nacionais sim, tá, então se tu aí dá 900 reais, dá mil, hoje em dia tá mil e poucos paletas da Pet McGrath, né, porque o dólar tá alto Então tem que pagar pau pra paleta nacional também, porque a qualidade dessa paleta aqui é muito boa, tá, eu gosto muito, muito das paletas da Eudora São paletas que realmente eu não deixo passar, eu não fico sem comprar, porque são paletas muito, muito boas em relação a tudo A sombra mate é boa, a sombra com brilho é boa, as fórmulas diferentes, tipo essas novas aqui que agora a Nina lançou, que são fórmulas cremosinhas Que tem, chega a ter até um efeito de sombra cremosa no olho, de sombra líquida Então tu tens que pagar pau sim pras paletas de Eudora e também as de Nina, né São as melhores paletas nacionais Então agora vamos para o gloss, o gloss também Bom, Fértil, já testei, já comentei com vocês, que eu já coloquei na boca Eu achei que eles iam ser mais pigmentados, mas vocês vão ver que eles não são tão pigmentados assim Peguei o tom rubi, deixa eu mostrar bem pertinho pra vocês Ele é um tomzinho assim, de rosinha, e aí tem vários glitterzinhos fruta cor aqui dentro dele E vem nessa embalagem assim, pequena, de Zanina, que vem mais, a quantidade de gloss vem mais que o batom, tá O gloss vem 7ml, o batom parece que é 4, 4,5, alguma coisa assim E aí ele vem com este aplicador E vem, eu acho que vem em uma quantidade razoável de gloss aqui na ponta dele, ó E agora a gente vai pôr nos lábios Tô com a boca limpa, não tem base, não tem nada, tá Vamos lá Ó Ele não dá quase nada de cor, tá Ele é um gloss praticamente transparente É bonito, é bonito, mas não tem muita cor E eu sinto também que o brilhinho não vem tanto, tá Então eu acho, ó Deixa eu olhar bem de pertinho Eu confesso que o gloss me deixou um pouquinho assim na dúvida Eu esperava ele mais brilhoso E com um pouquinho mais de fundo de cor, tá Eu esperava ele assim com um pouquinho mais de potência E não foi o que eu tô vendo aqui Eu sinto que ele é muito confortável, ó Ele não é um gloss que tu sente Parece que tu tá usando tipo um lip oil, assim Uma coisinha mais nesse sentido E aí ele não, não, não Tu nem sente que tu tá com um negócio na boca, tá Parece assim que eu passei mesmo um lip oil Bem, bem basiquinho assim Uma coisa, um balmezinho Tipo aqueles da Nivea só pra hidratar a tua boca Parece que tu tá com nada mesmo na boca, ó Muito, muito fininho Bem, muito, muito confortável mesmo Só essa questão que eu esperava mais do brilho E mais do fundinho de cor dele, tá Aí, o que que eu vou fazer aqui com vocês? Vou mostrar uma sugestão Vai te dar um fundinho nessa boca Tirei todo o gloss E aí eu vou vir com uma paletinha Ó Vou pegar um pincel De aplicar sombra Vou vir no tonzinho de rosa A primeira vez que eu fiz, eu fiz com um tom de marsala Agora a gente vai fazer com esse tom de rosa Que é um tom Deixa eu ver qual é a fórmula dele Ele é um tom acetinado, tá Então ele tem um pouquinho de viço, ó Pode fazer com os dedos também Se tu quiser deixar mais pigmentada essa sombra Pode fazer com os dedos Mas como eu quero só um toquezinho, ó Já deu até uma corzinha Aí agora eu venho com o gloss E aplico em cima Ó Ó Potencializa, né Então Eu esperava esse brilho aqui Só com gloss Mas como eu não consegui, então Eu dou esse truquezinho aí Com o tonzinho da paleta Hoje eu usei o tom rosinha acetinado Mas também esses dias fiz Esses dias Ontem eu fiz a combinação com Esse tom de marsala Aí ficou bem mais pigmentado, né Mas dá pra brincar Dá pra usar também O tonzinho multicoral, né Aí tu dá um fundinho assim Pra tua boca E depois vem com o gloss Que aí arremata Deixa esse Dá até o efeito de bocão Eu acho, né Então, gente Esse aí foi dos produtos da Nina Vamos lá fazer o resumo final aqui Deixa eu limpar a paleta Porque essas paletas com A embalagem espelhada Acaba ficando cheia de dedos, né Então, sobre a paleta de sombras Maravilhosa, né, gente Linda Cores fáceis de trabalhar Mais uma vez Qualidade de Eudora Berrando aqui, né Dizendo Ó, tô aqui Sou a melhor sombra nacional A melhor marca em categoria De sombras nacionais Não tem jeito Eu sou apaixonada Pela fórmula de Eudora Pelos mates Pelos tons com brilho Então, assim, ó São, sim, as melhores sombras nacionais Amo demais as sombras E a paleta tá realmente linda Maravilhosa Quase caiu Meu Deus E aí o swatch Tu encontra lá no meu Instagram O gloss Me decepcionou um pouquinho Na questão de pigmentos Eu achei que ele ia ser Um pouquinho mais potente Em questão do pigmento dele Mas a fórmula dele É muito boa, tá Questão, assim, de Sensorial na boca É muito bom Porque tu não fica sentindo Não Tem uns gloss Que vai acumulando Assim, nos cantinhos da boca Eu acho horrível Esse aqui não Esse aqui ele é bem Gostoso de usar É diferente do gloss Da Da Mari Saad, tá Não tem nada a ver Com os gloss da Mari, assim Mas a qualidade tá ótima O da Mari Eu acho que tem um pouquinho Mais de fundo de cor Né Eu acho que o da Mari Um pouquinho mais grosso Também no lábio Esse aqui é mais fininho Mais imperceptível Assim Também Acho que não tem nada a ver Com os da Bruna Tavares Também O da Bruna também É mais grossinho E o da Bruna tem sim Fundo de cor O da Bruna já é Já é aquele gloss Com cor mesmo, tá Esse aqui eu acho que É diferente de todos, assim Desses de blogueiras Que eu lembro, assim Que eu testei Então ele é mais diferentão mesmo É mais fininho Mais delicado Mas fica Fica incrível na boca Fica lindo, assim Gostei bastante Me contem aí O que vocês acharam Me contem o que acharam Da maquiagem Eu gostei muito Da maquiagem Adorei esses tons, assim Laranja, verde, rosa Achei que combinou muito Gostei bastante das cores Então me contem aí Também a opinião de vocês Me contem se vocês Já adquiriram essa paleta Ou vão adquirir ela Também me contem se querem Mais makes com ela Que aí eu faço Talvez lá pro Instagram Faça mais uma produção aí Usando os azuis Usando rosa também Que eu não usei Esse rosa aqui, né Então me contem aí Aí tem roxo também Pra gente usar Esse roxo lindo aqui Nossa, tem mil possibilidades Essa paleta, né Então me contem tudo aí O que vocês acharam Me contem se gostaram Da resenha E não esqueça de deixar teu like Também se tu chegou até aqui Ainda não se inscreveu no canal Se inscreva que é muito importante Tá bom? Então beijos E até a próxima Tchau